MÚSICA 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 Galera, não pode rir. Não, não pode rir, ó. 3, 2, 1, olhos abertos Olhos abertos Tudo bem, irmão? O que você tá fazendo aí, deitado? O que houve? Tem um terrorista solto aí O que é? O que é? Um terrorista Que puta porra tá rindo ali Ô, guardiã, guardiã Aí, ó, tá beliscando ainda Vem cá, vem cá A gente tá com um problema Vem cá, a gente tá com uma crise aqui Só vem cá, que a gente tá com um problema Sério Cadê a guardiã? Vem cá, guardiã Senta aí, senta Senta aqui Não, senta ali Que isso, palhaçada Ô, gente, se não... Pera aí, pessoal Não, volta aqui, moça Volta aqui Não, não, senta lá O que que é? Passou do horário É, então... Você saiu do palco? Ah, os vizinhos vão incomodar Ah, pediu pra sentar? Não, senta você ali Tá com um problema aqui A gente tá preocupado Pera aí, pessoal Passou das 10h30 Vamos, por favor Só vamos segurar Tudo bem? Seu nome? Oh, gente, vamos respeitar Alguém entende alienígena aqui? Alguém entende? Ah, oh, entende ali, ó Entende Pera aí Vem cá Senta aqui Eu tô numa crise aqui Tá bom, obrigado Foi muito Vem cá, vem cá Pera aí, pera aí Pera aí Você entende alienígena também? Você entende? Entendo Então levanta só aqui Pode ficar do meu lado Eu deixo Pede, pede, pera aí Pede Pede pro alienígena levantar Alienígena levanta Não, mas ele não entende português Aí, entendeu Pede pro Pera aí, pera aí Pede pro alienígena Pergunta pro alienígena Pergunta pro alienígena Quantas naves ele veio? Ó, presta atenção Quantas naves ele veio? Pergunta pro alienígena Te vai, te vai, te vai, te vai Quantas? Cinco Cinco Cinco, cinco naves Cinco naves Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Que a gente tá Pergunta onde ele estacionou as naves Onde? Ô, guardiã Volta aqui O prédio O que que é? Atrás do prédio Atrás do prédio? Puta, fodeu O guardiã, volta aqui Cadê? Tá com uma Não, tá foda aqui É, não sei Vai, vai Atrás do prédio Ó, não, ele tá bravo aqui, caralho Tá bravo Pergunta o que que ele veio fazer aqui Você faz, então Você faz, tentou? O que? O que? O que é? O pessoal tá rindo Eu tenho que ir lá montar Destruir a terra Destruir a terra Destruir a terra Não para de rir Não pode rir Puta Tá numa crise aqui Pede pra ele Fala que tem mulheres grávidas Criancinhas Pra ele não invadir Ele disse que vai invadir de qualquer jeito Vai invadir de qualquer jeito Não, não pode rir Pede pra ele sentar, então Pede pra ele sentar Caralho Caralho, eles falam bem O alienígena até é bonzinho Gente boa Senta Vem cá, vem cá Obrigado Vem cá, vem falar na frente Peraí, peraí Isso, paraí Se eu falar pra alienígena Durma Eu já fui até multado Mas se eu falar Durma Ele não vai entender Você tem que falar na língua dele Durma Que ele vai entender Olha nos olhos dele E fala durma na língua dele Uma salva de palmas Para a nossa tradutora Obrigado 3, 2, 1 Olhos abertos Que isso, cara Não tá armado, não, né Ô, André Tem uma guardiã Em algum lugar aí Cadê? Cadê a outra guardiã? Vamos localizar Ah, tá escondida a guardiã Puta que faria Vem cá, guardiã Vem cá Senta lá Senta aqui, ó Desse lado Isso Volta pro seu Ela tá escondida Coitadinha Senta lá Olha a sana Senta aí Vamos lá Vai, vai, vai Cara, sério O cara que aguentou bem aí Faz tempo De verdade, assim A gente fez show aqui ontem Não teve um cara Que segurou as pontas aqui Num momento desse Isso aqui não foi brincadeira, não Foi um negócio complicado Cara Putz Preciso te agradecer, cara Sério Só levanta Só levanta Não, você ficou aí de boa Segurou É alienígena Tava uma palhaçada Tava uma palhaçada Tava uma palhaçada Que, cara Obrigado De coração Muito obrigado Por você ter ajudado Porque o pessoal Sabe Precisa de ajuda Foi muito bom ter ajudado Obrigado, cara Você Muito, muito obrigado mesmo Isso Pode sentar lá Cara Cara, gente boa Eu não sei o que eu vou fazer Cara, obrigado Não, não é Não é Não é a galinhazinha Obrigado, cara Vamos lá Chega, chega Vai Só junta ali Assim, vocês Junta Junta, meninas Junta, junta Junta, junta Junta, junta Junta, junta Junta, junta Que ele vai entender português Agora Tá me entendendo agora? Não entendeu O que você falou Fala de novo Vai entender português Português Tá entendendo português? Sim Sim Ah, bom Graças a Deus Amém Legal Vai lá, Sani Olha pra mim, vocês Põe as mãos sobre as suas pernas Isso, assim Tira a multa da moça aí Já tá cheia de multa Você tá armado? Entregou Tira a arma dele também Não, não tá armado, né? Não, né? Ah, tá bom Não tá Mãos pra frente, todo mundo Isso Olhem pra mim Olhem pra mim Isso, mãos sobre as suas pernas Olhem pra mim Eu sempre trago uma granada hipnótica Essa granada hipnótica Quando ela explode Vocês voltam no estado da hipnose Essa granada tá aqui no meu bolso É justamente essa Vou tirar o pininho Quando ela estourar Vocês vão entrar a hipnose de novo Oh, 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 oh Obrigado.